O Centro Educacional de Rolins de Moura realizou neste sábado a nona edição do Bazar. Um Bazar que acontece todo final de ano e que é voltado para a compra de presentes para os alunos que estudam aqui durante todo o ano. E nesse ano não vai ser diferente, a gente já está vendo que o Bazar está sendo um sucesso devido ao apoio da população e todos também que estão vindo aqui comprar. Nós temos um mix muito grande de produtos, confecções em geral, novas, seminovas, eletroeletrônicos, temos utensílios de móveis, utensílios domésticos, temos ainda os artesanatos produzidos pelos alunos do Centro Educacional, artes, quadros lindíssimos para você dar um upgrade na sua sala. Enfim, a gente tem uma gama de produtos muito grande com preço acessível, lojinhas a partir de R$ 1, R$ 2, R$ 5, não é? E além disso, você adquirindo, comprando aqui nas nossas lojinhas, você vai estar contribuindo com o Natal especial da pessoa com deficiência do Centro Educacional. Esse ano já é a nossa nona edição desse Bazar e durante esses nove anos, graças a Deus, todos os anos as nossas crianças, nossos alunos têm recebido no Natal, no nosso encerramento, um presentinho graças a esse Bazar da Pechincha, que é realizado com muito amor, com muito carinho, com muito prazer, né? E graças às doações da população em geral, do comércio, a gente consegue realizar um Bazar com tanta qualidade igual a esse. Nós atendemos 267 alunos diretos, mas aí tem aqueles diretos que vêm temporário, conforme a necessidade. Atendemos alunos de Rurim de Moura, por exemplo, na área da deficiência visual, nós temos alunos de Pimenta Bueno, de Pimenta Bueno, fazemos atendimento virtualizado para o estado todo, né? Então, a gente, se você pegar os nossos alunos diretos e os indiretos virtuais, passa de 300. O pós-Bazar tem um encerramento e os alunos também podem escolher peças para eles, as peças que sobrarem depois. Exatamente, eles escolhem a peça que sobrarem, essa peça é doada gratuitamente para eles, né? Os nossos professores acompanham os alunos, selecionando aquilo que é melhor, aquilo que realmente serve para eles, produtos de qualidade e doaram para eles inteiramente, gratuitamente, sem qualquer ônus e sem qualquer custo. Para quem quiser, ele está doando as peças também, pode ser feita essa doação ao longo do ano, para no final, mais uma vez, o Bazar ser um sucesso. A dona de casa vai mexendo guarda-roupa, aquela roupa que não está utilizando, vai juntando tudo, liga aqui no centro educacional, que a gente pede para o motorista ir buscar, um dos nossos colaboradores, um dos nossos funcionários vai buscar a sua doação, pode ser de roupa, eletrodoméstico, calçado, não importa, tudo aquilo que você não está utilizando mais, manda para cá, e não precisa ser só na época do Bazar da Pechincha, não, você já pode ir mandando. Quando chegar na época do Bazar da Pechincha, a gente já vai estar com um grande mix de produtos à disposição para venda. Deixa eu comprar um sapatinho ali, aqui eu não comprei, não estou olhando. Vai escolhendo aí as peças. É, estou olhando, ver se eu acho uma brusa. Está barato mesmo, está bom para levar, para comprar? Está, é uns calçados, umas roupas. E a senhora, dessa forma, além de economizar, ajuda o CERN, né? Isso, né? A gente tenta ajudar, podia ajudar mais, né? Mas, sabe, talvez muitas horas, as pessoas que precisam não estão perto da gente, né? Então, mas está bom, só. E as peças estão baratas? Está ótimo, né? Barato, sim. Menina, eu comprei uma sacolada, minha filha já levou, eu estou olhando umas duas mudinhas aqui. Compensa? Compensa. O preço está bom? Bom. O que mais a senhora está querendo comprar aqui hoje? Ah, menina, não mais nada. O dinheiro acabou. O dinheiro acabou? Se tivesse mais dinheiro, compraria mais? Eu compraria uma bicicletinha para o meu neto. Eu tenho três netinhos, né? Que eu crio eles, mas aí a bicicleta não dá para levar. E está baratinha? Está barata, barata. Não tem nem, eu estourei já. Minha filha levou duas sacolas dessas aqui já para mim de moto. Mas compensa, ajuda muito, tá? Ajuda muito. Minha filha levou duas sacolas. Minha filha levou duas sacolas.